Vila Velha vai respirar futebol americano no final de semana. O torneio touchdown é considerado o brasileiro da modalidade. Em quatro jogos, o Vila Velha Tritões venceu duas partidas e agora está na semifinal da competição. No sábado, a equipe encara o Hooligans de Curitiba. Olha, a gente desconhece de fato como é que joga o time de Curitiba. A gente colhe algumas informações daqui, alguns vídeos. Realmente a defesa deles é bem sólida, tem uma linha de defesa muito forte. Porém, eles fazem muita pressão em cima do quarterback, no caso do lançador. E o nosso jogo é um jogo bastante corrido. Então, isso pode ser um ponto a favor da gente. Se a gente conseguir furar essa muralha azul, que eles chamam lá no sul, acredito que a gente não vai ter muito problema em cima deles, não. Até porque no sul, a maioria dos times lá faz muito jogo aéreo, que é o contrário do nosso jogo. Então, espero que o nosso ataque sobressaia em cima da defesa deles. Com o ataque mais positivo da competição, com 85 pontos, a equipe vai encarar a defesa menos vazada, com 47. A partida é considerada uma batalha épica. A defesa deles é uma defesa muito boa contra o passe, contra o jogo aéreo. Essa informação que eu tenho, até pelos vídeos e o acompanhamento dos jogos deles, no play-by-play que a gente chama, vendo o que está acontecendo em cada lance, contra a corrida eles não são dos melhores. Agora, realmente, contra o passe, eles têm uma secundária, que são os jogadores que marcam o passe muito bons. Inclusive, o destaque do campeonato é um jogador que joga na defesa deles. E, porém, o nosso ataque é um ataque muito forte terrestre. Então, vai ser um forte ataque contra uma forte defesa, porém, contra uma forte defesa aérea, e o nosso ataque é um forte ataque terrestre. Com apenas quatro anos de existência, essa é a primeira vez que o Tritões vai tão longe na competição. O time de Vila Velha é considerado por muitos a melhor do torneio. O time de Vila Velha é considerado por muitos a melhor do torneio.